Oh, batalhau emagreveribé, olivazogó Oh, 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 oh Batalhau emagreveribé, olivazogó ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém. 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 E cada lado da parede é diriga de mim Olha o que eu quero porque eu quero Eu não quero As coisas vão vão partir o vídeo do mundo Eu não quero ir lá Eu sou eu 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 sou eu 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 sou eu 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 sou eu 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 sou eu eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí o 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